Música Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, Momentos com Joana de Anjos. Um programa que trará a você as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda e Nelson Tavares. Música Olá, meu querido, sintonizado nas ondas amigas dos 1400 AM, que acompanha a Rádio Rio de Janeiro, sempre às 17 horas de segunda-feira, com o programa Momentos com Joana de Anjos. Eu tenho uma dívida, Maria de Fátima, da semana passada, porque eu estive na Casa Espírita Cabana de Aquino, como é que é? Esqueci o nome. Gente, esqueci o nome. São Tomás de Aquino. Sim. Que mandaram tantos beijos para você, que eu não tinha papel suficiente para anotar a lista dos beijos para Maria de Fátima Miranda. Obrigada, eu acho que foi por isso que durante as crises da semana eu me senti socorrida, porque eram os beijos me trazendo para uma sintonia elevada. E aí eles dizendo, manda beijo para Miranda, fala isso para Miranda. Mas isso também fazem contigo, quando sou eu quem vai fazer estudo em outros lugares. Olha, e aí eu até trouxe para você um presente que eu esqueci, não trouxe hoje, mas está comigo, tá? Eu vou entregar ela e está anotado o recado, tá? Então, as senhorinhas lindas, assim, eu que bebi muita água lá, Miranda, porque o povo tem assim 85, 92, 98, 102. Eu falei, meu Deus, o povo chega longe aqui, né? Sim, olha só. Então, assim, muita gente experiente ali, mandando beijo para Miranda. Olha, gratidão, muita paz e que Jesus nos una cada vez mais. Isso aí. Bom, estamos hoje iniciando no livro Homem Integral, psicografia do Divaldo Franco, autoria Joana de Ângeles. Dentro do capítulo 1, o item medo, que é o quarto desses sentimentos, vamos chamar assim, que estamos enfrentando. A gente já falou da ansiedade, em programas anteriores a gente já falou dos perigos da rotina e a gente também já falou, de uma forma geral, dos fatores de perturbação. A gente está entrando agora no aspecto medo e esse é particularmente um assunto importante, Miranda, como tudo que o Joana traz, mas esse eu vejo como particular importância, porque as patologias de medo que vem gerando limitações que vem gerando dificuldades são muito grandes na atualidade. Como o medo paralisa e adoece as pessoas. Leva ao pânico. Leva à síndrome do pânico. A própria depressão tem muito de medo, né? Porque o indivíduo, ele tem medo de sair de casa, ele tem medo de ser roubado, ele tem medo de morrer, ele tem medo de tanta coisa que ele se isola e se isolando, ele acaba adoecendo. Não é à toa também que o próximo item, depois do medo, o Joana vai falar da solidão. Olha como é que as coisas estão todas ligadas, né? Encadeadas, né? Encadeadas. E medo hoje constitui um fator de perturbação da maior grandeza, no sentido da quantidade mesmo de pessoas que são afetadas, né? Sim. Aqueles que vivem crises de ansiedade ou crises de medo, sabem o quanto é difícil enfrentar essa condição patológica. Não é de brincadeira. Precisa de muita ajuda. Compreensão, companheirismo, né? E estímulo. Estímulo. Precisa também de muita vontade, sabe? Não fica só esperando que venha de fora pra dentro, não. Sim. Busca você também esse movimento da tua cura, esse movimento da tua compreensão, do teu progresso. Porque quando nós falamos de compreensão, companheirismo e estímulo, não é só do outro. Sim. Nós temos que ser nosso próprio companheiro. Na hora, né? Essa luta é o bom combate do homem novo brotando, superando esse homem velho. É verdade. É verdade. E Joana começa até explicando, que eu acho muito pertinente, lembrando que decorrente dos referidos fatores sociológicos, das pressões psicológicas, das dificuldades econômicas, enfim, da nossa realidade, né? Por conta de tudo isso, o medo bate forte na gente. Quando a gente tem medo do desemprego, esse medo pode ser até de alguma coisa que ainda não é real, mas o desemprego é real. A doença, eu tenho às vezes, né? Sei lá, a pessoa faz um exame, aí deu ali que tem um carocinho. A pessoa ainda não sabe se está doente, mas a possibilidade da doença é real e as pessoas, diante desses contextos, quase que enlouquecem, né? Aí que a gente estava falando, se você vai no meio termo e aproveita aquilo como estratégia de valorização da vida, de transformação da realidade, excelente. Se você ficar fixada na possibilidade da doença, o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro, e sofre por isso, se pré-ocupa dessas questões e adoece por conta disso, vai ver o que o Joana fala do sofrimento, do sofrimento. Estar doente é um sofrimento, mas só tem o sofrimento da doença, da gente que sofre pela dor do sofrimento. Então, isso daí a gente pode evitar, porque traz a condição superlativa, né? Desculpa, o homem se percebe corpo, não tem essa compreensão a nível de sentir-se espírito. Então, diante de tanta pressão, ele procura se preservar fisicamente. Aquelas almas que transcenderam esse nível de realidade, eles dão testemunho de libertação ainda no corpo. O Chico, a Maria Tereza, Gandhi, todos aqueles que ficaram marcados com referência de esforço. Isso mesmo, Miranda. Alguns já conseguem, né? Fazer esse movimento anterior. Bom, diz ela, Joana, nenhum contexto social injusto, porém, nenhuma insegurança desses mecanismos de evasão da realidade que dilacera o comportamento humano, anulando por fim as aspirações da beleza, do idealismo, da efetividade da criatura, são capazes, porém, de nos afetarmos, de nos afetarem se nós não quisermos, né? Por isso, Joana fala tanto do autoconhecimento. Eu lembro muito do evangelho, Miranda, quando fala lá, né, que os pássaros não plantam, não colhem, não armazenam, mas eles nunca deixam de ter o alimento necessário para o dia, porque Jesus provê a todas as coisas. É, nós vamos pensar, independente da fonte do medo, né, ele é sempre diluível, porque só o amor do Cristo, a misericórdia do Pai, tem uma configuração divina. Até nós compreendermos isso, porque nós que estamos aqui falando, lendo, conversando, auxiliando a refletir, temos momentos pessoais, onde precisamos nos esforçar para nos lembrar dessas nossas conversas, desse nosso discurso, da nossa fala e da nossa compreensão de leitura. É uma bênção, porque somos todos pacientes, né, onde a terapia do evangelho vem nos beneficiar, e essa necessidade de exercício permanente, de lembrar-se desses conceitos libertadores, é de todos nós, que estamos aqui desenvolvendo o programa, dos ouvintes, não é, e dos espíritos também que nos acompanham. Bom, eu sempre digo que algumas pessoas, Miranda, vivem momentos realmente muito difíceis, a gente não pode negar que sejam experiências dolorosas algumas que os irmãos vivem, porém, a gente, é, não pode nunca esquecer que Deus continua no comando de todas as coisas, por pior que seja o contexto, por mais sem perspectiva de futuro que pareçam, é, as coisas demonstrarem para você agora, a compreensão de Deus e os mecanismos de Deus, são muito mais alargados que aquilo que a nossa visão material consegue enxergar, então aquele que às vezes deseja se matar, porque não enxerga a saída para as suas dificuldades, não se esquece de que tem alguém no comando e que esse sim enxerga sim novas possibilidades para você, porque existem caminhos que você ainda não está vendo, mas que no momento certo, depois da curva, esse caminho se abre. É a esperança. Então a fé, a esperança e o conhecimento do próprio potencial são indispensáveis para conseguir enxergar essas saídas que ainda não se fazem visíveis. A reavaliação do objetivo e do ideal contribui muito, né, porque quando nós sentimos certas pressões, nos auxilia muito não esquecer qual o nosso objetivo, qual o nosso ideal e começar a fazer a seleção de recursos para que possamos alcançar. Eu gosto muito da ideia, Miranda, da vida como uma caminhada, porque se a vida é uma caminhada, a nossa jornada é a estrada e é isso, há momentos em que a estrada é íngreme, é de subida e ali é um momento difícil de esforço e a gente não está vendo, a gente só está subindo, mas quando a gente chega lá no alto e aí a estrada se revela com novas perspectivas que a gente não era capaz de enxergar, foi o esforço que nos levou até ali que nos permite enxergar novos horizontes. Há momentos da vida que a gente está na descida, a gente não precisa fazer tanto esforço para caminhar, porque a própria física vai empurrando a gente para baixo e é também assim na vida, há momentos mais tranquilos e há momentos em que a gente está passando por túneis em que as coisas estão escuras, difíceis, em que bate o medo, mas vai chegar o momento da luz, então se a gente for compreender que são fases e que cada fase tem o seu papel e há coisas que a gente não vê porque a curva nos impede de ver o que vem depois, a gente torna as coisas mais amenas, assim, não parece que tudo é urgente, que tudo é grave, de que tudo é definitivo. Há um pouco de maturidade nisso, né? Porque nesse ritmo assim, desenfreado, passamos a nos torturar, nos cobrar e exigir coisas que não são essenciais e que não temos condições de oferecer, porque elas não se fazem necessárias, né? E passamos as torturadoras de nós, não enroubamos a nossa própria paz. É. Por isso que Jesus, sabiamente, ele nos convida à pausa de cada dia. Cada dia, cada dia com cuidado, cada dia com segurança de saber que está sendo sincero no que busca. Essa é a verdadeira segurança que nós podemos desenvolver em nós. buscar a sinceridade na idealização, né? E falamos o objetivo justamente por isso. Temos que identificar qual é a nossa meta. O que é que nós buscamos para que nós possamos nos capacitar com todos os recursos ao nosso alcance, né? E ter a tranquilidade de saber, hoje me cabe fazer o melhor dentro daquilo que eu almejei para a minha vida. se aquilo que eu almejei ainda hoje não se concretiza, amanhã eu vou ter nova chance de recomeçar. Falando em todos os recursos, para a gente poder ir para o intervalo, lembrar que aqueles que vivem patologias de medo, que é o nosso assunto de hoje, devem sim buscar na fé, buscar no autoconhecimento, o padrão de elevação que vai te levar à cura e ao conforto. Mas não esquece também que como seres integrais, o seu corpo tem necessidades biológicas que muitas das vezes só o medicamento consegue auxiliar. Então procure um médico, procure um psiquiatra que vá lhe receitar medicamentos sim, que vão lhe ajudar. Sem que você se torne independente, mas transitoriamente você precisa muitas das vezes do medicamento para conseguir superar essas patologias, senão é muito difícil. Isso é cuidado com o corpo. Isso. Vamos para o intervalo, a gente chega e continua. Você está acompanhando o programa Momentos com Joana de Ângeles. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda e Nelson Tavares. Você está falando, né Miranda, do cuidado com o corpo e de como é importante a gente não abrir mão do medicamento, não abrir mão da terapia, não abrir mão do atendimento fraterno, do passe, de tudo aquilo que pode nos trazer equilíbrio. Sim, porque o corpo é a nossa ferramenta de trabalho. Se não buscarmos tratá-lo com a maior dignidade possível, nós espíritos estamos desfalcando a nós mesmos. É verdade. Bom, Miranda é uma pessoa sábia, né? A gente já falou isso, ela não gosta que a gente fale, né? Deus seja louvada. Jesus é sábio, por isso nos acolhe a Miranda, Nelson, os ouvintes. Ela não gosta, mas ela tem uma sabedoria de vida muito, muito importante, que é fruto da experiência também, né Miranda? A gente já viveu muita coisa, né? Marcamos muita gente, trazemos as nossas marcas. Isso. E como essas experiências ajudam a gente a relativizar as coisas. O jovem, muito jovem, adolescente, se apaixona, o amor não é correspondido, aquilo parece o fim de todas as coisas, tudo é grave, tudo é definitivo, tudo é pra sempre. E aí vem a idade, vem a gente, a gente vem relativizando a importância de cada uma das coisas. É por isso que o ideal é que cada ser encarnado tenha uma infância rica, uma adolescência fértil, uma juventude bem acolhida, para que na maturidade ele não se perca, ele vai conter em si a criança, o adolescente, o jovem e vai ser um adulto tranquilo, porque ele sabe que ele carrega com ele cada uma das suas fases, mas já com perspectiva de uma maturidade, de uma resposta mais ajustada ao que a vida lhe convida. Se a gente não vive a experiência adequada na idade certa, a gente vai querer viver aquela experiência no momento desajustado, né? E a gente tem adultos com comportamentos de adolescente, ou adultos até com pior ainda, com comportamento de criança, né? Sim. Com comportamento de criança. Eu digo para algumas pessoas próximas vezes, se eu digo, meu Deus, como é que apesar da idade adiantada, a gente vê aquele comportamento, é um comportamento típico da infância, né? Típico da infância. Uma infância castrada, negligenciada, não é? Não, às vezes nem intencionalmente, é porque os nossos cuidadores da infância também traziam isso consigo. É. Então a importância de viver cada fase, eu digo isso para os meus filhos, às vezes, as pessoas dizem, ah, você não se preocupa, eu digo, não, deixa, deixa, agora é a hora de fazer. Agora é a hora. Pior é se não fizer agora, quiser fazer essas coisas depois. Agora, como adolescente, está mais do que na hora, deixa fazer. E depois ele vai ter a experiência, né, daquilo que foi vivido, vai ter a possibilidade de fazer a síntese dos resultados disso e vai levar isso a título de sabedoria na vida um pouquinho adiante. Isso aí. Bom, Joana vai lembrar a gente que encarcerando-se nesses receios justificáveis, repara que ela está falando que a dificuldade financeira, que a preocupação com a saúde, não são receios injustificáveis, ela fala que são receios justificáveis, ela entende que a gente tem essas preocupações desse relacionamento instável com as demais pessoas, isso faz surgirem ilhas individuais e grupais para onde fogem os indivíduos, porque diante dos medos a pessoa se isola ou encontrando pares com quem ela se afina, ela vai formando ilhas e em nome dessas ilhas ela só tem do seu lado pessoas que concordam com ela, ela passa a não ter o crivo do antagonismo para poder mudar. Então quem está só cercado de pessoas que lhe reforçam os valores, as ideias... Ou concordam com tudo? Concordam com tudo, por isso eu digo, está conversando com o amigo Eduardo sobre isso no outro dia. Falei, Eduardo, amizade não é só para concordar, então senta aí que a gente vai conversar. Mas é isso? Essa é a riqueza da amizade. Não é? Se a gente não tiver alguém que diga para a gente, a gente não tem visão de que as coisas... Olha, aprendendo a ouvir... Precisa de um novo olhar. Aprendendo a ouvir da pessoa indicada sim e não, nós vamos nos capacitando a nos dizer sim e não. Eu digo que na própria casa espírita as pessoas têm receio de gerar o antagonismo, porque isso pode ser uma pretensa indicação de falta de evolução espiritual. Eu digo que o que caracteriza o equilíbrio espiritual não é nem a concordância nem o antagonismo, mas a maneira como eu faço as duas coisas. E como você transita entre um e outro. Exatamente. Até porque, Miranda, até para concordar, eu posso estar fazendo isso da maneira equivocada. Sim. Né? Então, não é necessariamente a oposição que demonstra o equilíbrio ou desequilíbrio. É a maneira como eu manifesto, repito o que você disse, como eu transito entre uma coisa e outra. Tem pessoas que concordam com você para não te dar devida atenção. Exatamente. Concordam e dispensam imediatamente. Exatamente. Aqueles que discordam se abrem a ouvir você de alguma forma. Eu, há poucos dias, estava ouvindo um adolescente falando para a mãe que a mãe nunca, que ele não tem na lembrança, assim, a presença da mãe impedindo de realizar alguma coisa. Sabe? Não tem a mãe para dizer, não faz, não faz, não isso, não aquilo. E ele diz assim, ah, os meus amigos buscam tanto, né, que os pais deixem fazer e tal. Eu tenho a minha mãe autorizando tudo e eu não vejo isso como uma coisa boa. Porque eu não vejo isso como uma experiência de acolhida. Eu vejo isso como uma experiência de desprezo materno. É. Há alguns anos eu ouvi o discurso de duas jovens, elas não perceberam que estavam sendo observadas. Uma delas reclamando porque já ia dar seis horas da tarde, ali na São Sperna Tijuca. E tinha que chegar em casa. Sim. E muito chateada porque a mãe ia cobrar se ela já não tivesse higienizado e sentado a mesa em tal hora para jantar em todos. E a outra falando, mas você está chateada por isso? Poxa, pois eu nunca na minha casa alguém me pôs o limite do horário. Eu entro e saio e ninguém nem percebe se eu cheguei. Eu falei, Senhor Jesus. Mas ainda existem lares onde os pais têm essa preocupação de colocar o limite, não para que o outro não tenha liberdade de estar fora, mas para que eles saibam usufruir a presença da família. É. E lá em casa o negócio é linha dura. Lá em casa o bicho pega para os miúdos e se eles não andarem na linha. Bom, a gente está já adiantadinho, mas vamos ainda dar tempo de ver algumas coisas. Olha esse trecho da Joana, Miranda. Capítulo 1, item medo, livro O Homem Integral. As preocupações para resguardar-se, poupar a família, os dissabores dos delinquentes, mantendo os haveres em lugares quase inexpugnáveis, fazem o homem emparedar-se no lar. São os condomínios, os muros altos, as cercas elétricas, que tem um verdadeiro isolamento para que a gente tenha os nossos bens materiais e a nossa integridade física resguardar. Existem condomínios onde a vida social limita-se a ele. Ali você tem a padaria, tem a farmácia, tem o lazer, tudo. É uma micro comunidade, né? É uma bolha. É uma bolha. Então, fazem o homem emparedar-se no lar ou aglomerar-se em clubes com pessoal selecionado, né? Que são a ideia dos condomínios. Perdendo a identidade em relação a si, ao seu próximo e consumindo-se em conflitos individualistas, a caminho dos desequilíbrios de grave porte. Lembro de uma senhora que o marido tinha certamente, né? A gente não tem o diagnóstico, mas ele certamente tinha transtornos de ansiedade pautados pelo medo. E ele tinha uma coisa, assim, do medo do roubo, do medo da violência, do medo de tudo isso. E eles começaram mudando para lugares cada vez mais isolados, fugindo da violência e tal. Um certo ponto ele começou a levantar muros. O muro da casa dele, Mirando, tinha quatro metros de altura. Meu Deus. E como se não bastasse, eles começaram a colocar, qual o nome daquilo? Era um farpado em cima do muro. Ele desencarnou. E foi tanto tempo de isolamento social, tanto tempo, que ela, a mulher que sobreviveu, né, depois dele, ela disse que ela se sentia sufocada. O muro que era para proteger, gerou um isolamento, que ela se sentia abandonada. Meu Deus. Mas foi tanto tempo vivendo em função do medo, construído pelo discurso do marido, e que ela estava, claro, sugestionada para poder receber isso, que ela não conseguiu fazer o movimento de saída. De volta. Quando ela, por uma questão de doença, porque ela já estava realmente adoecida com transtornos psicológicos, precisou sair, sair daquele casulo, era como se ela estivesse indo para um mundo desconhecido, como se ela não fizesse parte mais desse mundo. Interessante. Isso gerou para ela, assim, um tempo de recuperação muito longo, muito longo. E ela falava, eu sei que o mundo ia além dos muros, mas sair dali de dentro era muito difícil. Que Deus abençoe e tenha misericórdia desse irmão, porque esses muros ele carrega consigo ainda hoje, de repente. É muito provável que ele ainda esteja, né, construindo muros em outra... E na espiritualidade, de alguma forma, está bloqueado. É verdade. Para o socorro, o próprio socorro dos espíritos. Exatamente. Isso é que eu digo. Quem muito se protege do mundo, se protege das dificuldades, mas também se protege, entre aspas, dos benefícios que o mundo pode trazer, do que esse contato pode oferecer, né. Essa proteção torna-se previsão. É verdade. Bom, a gente está aqui numa pausa com o amigo Serginho, não sei se a gente ainda tem tema, mas vamos em frente. Aí hoje o programa Momento com os Joana de Ângeles tem 40 minutos, se for o caso, não tem problema. Olha, tem um trecho aqui em que Joana de Ângeles vai dizer que os valores da nossa sociedade encontram-se em cheque, porque são valores transitórios. Mas há uma momentânea alteração de conteúdo com a consequente perda de significado. É isso mesmo. A gente, na verdade, sabe que a gente está enfrentando um momento de transição planetária. eu hoje, esse ano, né, estou ministrando lá no Seja Barra, todas as quartas-feiras, de 14 às 15 horas, vocês podem assistir pelo YouTube, quem não puder ir à Barra da Tijuca, o curso Transição Planetária. E quando o Joana vem dizer aqui que a gente vive um momento de alteração desses valores, isso é mais do que verdadeiro. Agora, o que isso representa pra gente? O que isso representa em termos de mudança na nossa qualidade de vida, trazendo isso pra vida real mesmo? É o que a Joana está mostrando. Se a gente não compreender que o caminho do meio, o caminho do equilíbrio, o caminho da sabedoria, o caminho da razoabilidade é o melhor caminho pra gente encontrar equilíbrio, a gente vai transitar adoecido de alguma forma, se não for doença física, uma doença comportamental. A própria Joana, logo no próximo parágrafo, vai dizer que a nova geração perdeu a confiança nas afirmações do passado e deseja viver novas experiências ao preço da alucinação, como forma escapista de superar as pressões que sofre, impondo diferentes experiências. E é isso mesmo. A gente não tem mais tempo, então a gente vai precisar, Miranda, encerrar pra continuar na semana que vem. Abraços a todos, né? E um aperto bem forte no Sérgio. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Momentos com Joana de Ângeles. Um encontro com as lições da espiritualidade. Produção e apresentação Maria de Fátima Miranda e Nelson Tavares.